Nós ouvimos muito a falar de números e, de facto, como eu descreveria os políticos a falar de números, não tenho dúvidas que eles devem ter lido este livro várias vezes, que é comumente e com a estatística. Normalmente os indicadores de tipo económico, financeiro, etc., deviam ser utilizados como instrumentos de gestão para tomar decisões. É assim que as empresas fazem. Usam os indicadores para tomar decisões. No Estado português não é assim. Os indicadores são um fim em si mesmo. Ou seja, servem para o discurso político. Como agravante, que isto é que é verdadeiramente também, eu não queria usar a palavra inadmissível, mas é mesmo inadmissível, como inadmissível é tudo o que eu disse até aqui. Mas o que é facto é que nós assistimos em Portugal a discursos verdadeiramente mirambulantes, que eu lhes vou recordar. Enfim, se estiveram atentos a quando a discussão. Quando foi apresentado o Orçamento de Estado, em 2014, portanto foi em outubro do ano passado, e depois houve a discussão e a aprovação em dezembro, a Ministra Maria Luísa Alquerque disse o seguinte, o orçamento primário, portanto o saldo orçamental primário, ou seja, o orçamento tirando a dívida, é positivo. No mesmo dia em que ela disse isto, desculpem eu repetir, portanto nós temos o orçamento, uma parte significativa é o pagamento dos juros e do serviço da dívida. Mas se tirarmos isto, portanto a exploração, ela disse, estamos a falar do saldo orçamental primário, diz a Luísa Alquerque, o saldo orçamental é positivo. No mesmo dia, o doutor Catraga, Presidente da EDP, que já foi Ministro das Finanças, disse, o saldo orçamental é negativo. Então, eles olhavam o mesmo papel, em princípio pessoas, enfim, reconhecedoras da matéria, um diz que o saldo é negativo, outro diz que o saldo é positivo. Portanto, alguém nos está a enganar. Ou está a mentir um, ou o outro, ou os dois vão ter os documentos e não querem dizer absolutamente nada. Isto acontece sistematicamente. O ano passado, no Parlamento, num debate, o doutor Guilherme Guilherme Martins disse o seguinte, os subsídios fiscais, as sociedades externas de participação social representam cerca de 1.200 milhões de euros. 1.200. E sabem o que é que respondeu Pascual, o Primeiro-Ministro? Ah, não são lá de 1.200, são só 240. Então, tem a dúvida. E ninguém quis saber. E passou, e continuou a conversa, com esta pequena diferença de 1.000 milhões de euros. Mas isto é sistemático. Aquela que é mais dramática em termos sociais, é uma que toda a agenda que já ouviu falar, que é que a despesa pública, salário, que na despesa pública, desculpa, salários e pensões representam 70% da despesa. Já ouviram isto de certeza? 70% da despesa pública é salários e regaleiros sociais. É mentira. Mas a Maria Luísa Alquerque diz isto, o doutor Medina Carreira de vez em quando diz isto, a que há dias, o doutor Bagão de Carlos disse, não é nada 70%, é 40%. E pronto, e passa à frente. Portanto, é nesta confusão de números, que eu só explico com este livro. Aliás, é um livro que recomendo, que é muito interessante, e que eu li na versão original, quando comecei a estudar estas matérias, da estatística. A confusão de números que se atiram, só é possível, primeiro, porque não há números em que se possam confiar, porque já é comum as pessoas mentirem, e já nem é ligado absolutamente nada, e porque realmente a qualidade dos números é fraca. Então, as pessoas utilizam os números, não para tomar decisões, mas para usar aquilo como armas de arremesso na discussão política. Isto acontece permanentemente, eu peço que tenham um pouco de atenção nos próximos dias, em que vão verificar, que as pessoas façam o mesmo número, não discutem projetos para o futuro, não discutem os próprios números. Era a mesma coisa, que eu agora dizer que tenho 50 anos, conheço tudo a discutir, não, tens 51, e outro não, tens 47. Não faz sentido. Mas em Portugal, esta é a discussão. Discutem-se, ou a objetividade dos números. Para quê? Para disfarçar, e para não discutir aquilo que é essencial, são as medidas que têm de se tomar. Porque os números devem ser objetivos, e as decisões políticas, essas sim, devem ser subjetivas e devidamente fundamentadas. Não há nunca decisões devidamente fundamentadas, se nem sequer se acertam sobre o número, que estamos a partir. Mas reparem, se o Adoncelos diz que a despesa pública em salários e pensões é 40%, e a ministra diz que é 70%, alguém tem que pôr ordem nesta casa. E no tema nosso, o Presidente da República tem que o chamar e expliquei-me lá se é 40% ou 70%, que é um bocado diferente, como é que vivendo. Alguém tem que começar a explicar o sistema. E este é um dos grandes constrangimentos. As habilidades que se fazem com as compras.